A sexta-feira, normalmente, encerra a semana, mas pra essa galera nos pilotis era o início de uma nova jornada. O acolhimento dos calouros começou bem musical, com direito à música pop da banda Queen. Em seguida, a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, que é a residente na PUC, tocou clássicos da música popular brasileira. A felicidade era nítida no rosto de Vanessa. Ela pisou na PUC pela primeira vez como vendedora de esfirras e agora entrou como caloura de serviço social. Então eu achava que esse lugar não era um lugar pra mim de pertencimento. Eu entrava aqui até meio com medo de olhar pras pessoas. E hoje, estando aqui como caloura, como estudante universitária, passei em terceiro lugar no meu grupo de serviço social. Pra mim, é uma felicidade que eu não consigo descrever, porque eu percebo que a universidade está mudando, está ficando plural mesmo, não só de faces, de cores, de idade. É uma grande onda de esperança na PUC. É a primeira onda que chega, porque é tudo gente nova, calor, cheio de sonhos, de vida. E renovam a universidade. Então eu acho que é o dia mais legal, mais feliz. E se ainda havia alguma dúvida de que sempre é hora de começar, a Bernadette, caloura de teologia, provou que não existe idade pra entrar na universidade. Aos 72 anos, a ex-funcionária e nova aluna da PUC não deixa dúvidas quanto ao entusiasmo para o início do curso. Eu acho aqui um ambiente maravilhoso, não só fisicamente, mas como espiritualmente. E eu queria fazer uma coisa que eu sempre amei, que é a teologia. Então eu estou unindo o útil ao muito agradável. Muitos pais fizeram questão de comemorar a conquista dos filhos. A Aureli e o marido deram força para a Maria Sofia vir pra PUC. E a gente está encantada, eu estou assim encantada. Sabe, ouvindo o padre falar de diversidade, de outras religiões, de acolhimento. Então assim, e o espaço é maravilhoso, né? Era uma das minhas opções e foi mais por, tipo assim, meus pais falaram, ah, tenta ver o que é. E eu estou aqui pra te descobrir ainda, sabe? Assim, venho meio que, estou meio perdida ainda com tudo. Alguns novos estudantes têm uma longa história com a universidade e com o curso escolhido. Como o Tiago, que cursou o pré-vestibular comunitário e é ex-jovem aprendiz do departamento de psicologia da PUC-Rio. Foi nesse tempo, trabalhando no departamento, que o estudante descobriu sua paixão pela psicologia. Na verdade, eu tenho um vínculo com a PUC desde 2016. Eu fui jovem aprendiz aqui, fiz alguns cursos também por aqui, fiz pré-vestibular aqui. Então assim, já faz uns oito anos que eu tenho esse vínculo com a PUC. E como ela é muito próxima da Arvacinha, onde eu moro, muitos amigos meus estudam aqui, trabalham aqui. Então assim, é meio que, muito por essa ambientação que eu já tenho e por ser muito perto também e ser uma faculdade de referência na psicologia, que é o curso que eu quero cursar. Em seu discurso de acolhida, o reitor Padre Anderson Antônio Pedroso destacou que a universidade é um espaço plural, um ambiente de trocas onde o aluno se entende como pessoa e cidadão. Eu acho que é importante a gente entender que a universidade, ela não é um lugar simplesmente para adquirir conhecimento. A universidade é uma experiência. É uma experiência de troca, é uma experiência de construção pessoal. É uma experiência onde a gente, de fato, se reconhece como ser humano, como pessoa e como cidadão. Na sequência, os decanos dos quatro centros deram as boas-vindas aos alunos. Eles também responderam as perguntas enviadas previamente pelos calouros, que estavam eufóricos com tantas novidades. A Verônica está iniciando a segunda graduação em nutrição. Ela já é formada em gastronomia e, aos 47 anos, quer ampliar seus conhecimentos. A gente precisa reconhecer o ato de alimentar-se de maneira saudável, de maneira que a gente possa agregar as nossas memórias afetivas. É só fazer uma troca, sabe? Logo depois, os alunos participaram de encontros com os coordenadores de seus cursos. Na recepção da nova turma de design, os alunos receberam uma ecobag produzida pelos veteranos e fizeram passeio pelo campus e pelas instalações do departamento. A nossa expectativa era estar lá em cima. A gente está muito feliz em receber essa garotada nova. E a gente tem uma programação hoje para que eles conheçam todos os laboratórios, os equipamentos que eles vão trabalhar, conhecer os espaços que eles vão poder utilizar e conviver, para eles já se integrarem no nosso espaço físico e também com a nossa mentalidade de integração, de colaboração. E a gente acha que vai ser um semestre muito rico, muito vivo. E a gente espera que esse pessoal se conecte muito com o espírito do nosso departamento. A recepção dos calouros de comunicação foi com os coordenadores dos cursos de jornalismo e estudos de mídia, reconhecido recentemente pelo MEC. Então esse é o ano que a gente submeteu no final do ano passado, e o MEC deve vir virtualmente à PUC para fazer esse reconhecimento do curso. Então a gente está com a energia voltada para esse reconhecimento e para a gente ter uma boa nota nesse reconhecimento. No Centro Técnico Científico, o CTC, os calouros foram recebidos com mais gincana. Para a coordenadora da recepção dos calouros, é fundamental que quem chega se sinta acolhido. Antigamente os alunos, eles chegavam, tinham só um dia, com coisas muito burocráticas, eles tinham muitas informações e já começavam as aulas. Então a gente entendeu, a PUC toda e o CTC também, a gente entendeu que eles terem um momento em que eles possam conhecer outros colegas e conhecer os veteranos e ter uma maior interação com os professores é muito importante para esse início, porque é tudo muito diferente. Com apenas 16 anos, o Jean-Michel viveu a felicidade da aprovação em etapas. Eu fiz o vestibular da PUC, o vestibular geral, então consegui 50% de bolsa já no vestibular. Aí eu tive também acesso a uma bolsa da Fundação Bering, que já deu mais de 30%, e consegui dentro da PUC mais uma bolsa de 20% para conseguir totalizar, conseguir estar aqui hoje. Então assim, eu tive um esforço para conseguir estar aqui e estar nesse ambiente aqui da PUC. Já nos departamentos de Letras e Artes Cênicas, os calouros receberam as boas-vindas com dicas sobre a vida universitária e um coffee break. É um sangue novo que chega e a gente precisa dessa revitalização, desse vigor, desse viço dos estudantes novos, cheios de projetos, de vontades, de expansão dos horizontes. Como disse agora há pouco o nosso reitor, é um dia de esperança. A Gabriela gosta de atuar desde pequena e sonha em trabalhar com audiovisual. Estou muito ansiosa para todo esse turbilhão de emoção. Agora foi muita coisa para a gente assimilar nesse primeiro dia, mas com essa semana de acolhimento eu acho que vai ficar tudo mais fácil. Eu estou muito empolgada, eu sou caloura do curso de Artes Cênicas. E é isso, vou conhecendo mais as coisas e como foi o que o Alexandre disse, que daqui uns dias vai estar tudo na veia e vai estar tudo mais fácil. Então estou empolgada. Os calouros de direito lotaram este auditório. Além da palestra com a coordenação do curso, a galera nova teve contato com os integrantes do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e da Atlética sobre as possibilidades extracurriculares. Fernanda não vê a hora de começar o curso. Eu acho que eu escolhi o curso de direito porque eu queria entender os meus direitos, o meu papel na sociedade e também como eu poderia ajudar os outros nessa área, porque eu sou muito de humanos e eu gosto muito desse curso, eu me apaixonei bastante e eu vim aqui fazer a prova da PUC, eu também me apaixonei muito pela universidade, pelas pessoas, professores. Os calouros de relações internacionais ficaram sabendo do Mirim, o modelo intercolegial de relações internacionais. Aproveitando que o Rio de Janeiro está sediando o encontro do G20, o Mirim vai organizar uma simulação no Palácio da Cidade. Há um acordo em curso com a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, o pessoal do modelo intercolegial de relações internacionais, o Mirim, vai organizar uma simulação no Palácio da Cidade, envolvendo estudantes universitários e também alunos secundaristas, o que vai reforçar o protagonismo do Instituto de Relações Internacionais através do Mirim, nas atividades de simulação, mas também de pesquisa na área de relações internacionais. No meio dessa turma, teve gente que veio de longe. Luiz Felipe é de Três Rios, município a quase 140 quilômetros da capital. Todo mundo já sabe da fama que a PUC tem como uma ótima faculdade e eu ganhei essa oportunidade de vir para cá e eu não podia perder. Principalmente na área de relações internacionais, a gente sempre ouve que a PUC é referência, então eu não tive dúvida nenhuma em pegar essa oportunidade e vir estudar aqui na PUC. Música 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 Música